Também tem o link aí pra baixar esse plugin, pra abrir esse site E baixar o plugin gratuito que eu tô falando pra vocês Que é o Ferric, Ferric, beleza? Então a gente vai rolar aqui pra baixo nessa página, ó E vai achar aqui, ó Ferric TDS MK2, tá? Então eu vou clicar aqui nesse botão de download ali E vou esperar ele baixar Às vezes o site fica meio lento, sei lá Mas é só esperar ali Da outra vez que eu baixei, quando eu instalei o plugin também foi assim É só esperar um pouquinho Que ele vai baixar, tá? Ó, aqui tá enrolando demais Eu vou abrir aqui os downloads Que eu já baixei o plugin, então eu vou mostrar aqui pra vocês Depois que ele fizer o download ali, ó Vai abrir esse arquivo aqui, tá? Que é um arquivo compactado, né? Ponto zip ali Olha só, agora que baixou É, de novo, né? Aí, vou até esperar ali ele baixar mesmo Aí, ó, baixou aqui, tá? Eu já tinha baixado antes, mas ele baixou esse novo arquivo, né? Vou clicar ali pra abrir esse arquivo Que é um arquivo compactado E quando ele abrir aqui, ó Vou abrir essa pasta E aqui tem 32 bits e 64 bits Eu vou abrir aqui E vou pegar esse arquivo E vou jogar na minha pasta de plugins Uma coisa muito importante é o seguinte Esse plugin aqui Ele só funciona em Windows Então quem tem Mac aí, Linux Não vai conseguir utilizar, tá? Mas como eu acredito que a maioria de vocês Usa o Windows mesmo, né? Que é o mais comum Esse plugin vai ser muito útil pra vocês aí Agora é o seguinte, ó A gente vai ter que pegar esse arquivo Tá? E colocar na pasta de plugins do computador No caso de 64 bits Que é o que eu uso aqui Então vou abrir aqui, ó Vou em este computador Vou abrir aqui meu HD, ó Descolocar o C Arquivos e programas E vou na pasta VST plugins, tá? Ó, vou abrir essa pasta E vou jogar aquele arquivo aqui Então vou abrir aqui, ó Vou pegar o arquivo, ó Clicar em cima dele e arrastar Pra cá Pra essa pasta Aqui eu já tinha colocado, né? Então eu vou colocar Substituir o arquivo no destino Aqui mesmo Ah, não vai dar Porque eu tô com o Reaper aberto Mas eu vou colocar aqui então Cancelar, tá? Mas é só vocês fazerem isso Que vai dar certo Beleza? E se você tiver qualquer dúvida Tem um vídeo meu Que você pode colocar aí Achar que é o Como instalar plugins, tá? Eu fiz um guia completo E vocês podem assistir aí Vou colocar aqui nos cards Pra vocês também, tá? Que daí pra quem tiver dúvida Tem explicando tudo Como que funciona Pra instalar e tudo mais Bem passo a passo Explicando a lógica De como funciona a instalação Tá? Mas é isso aí Agora é só colocar o plugin ali E abrir o seu A sua DAO aí Que ele vai Reconhecer o plugin, tá? Eu vou abrir aqui Porque eu já tinha instalado Eu tenho um projeto aqui Pra gente Pra mostrar pra vocês O plugin na prática Beleza? Eu vou colocar ele Aqui no canal master Tá? Ó Esse é o plugin Ferric TDS MK2 Então aqui ó Eu vou colocar ele aqui Antes do limiter Que eu tenho um limiter Ali no master, né? Eu vou clicar e arrastar Esse plugin pra cima, tá? Pra ele ficar antes do limiter Então primeiro vai ter o processamento Que a gente vai fazer com ele aqui Depois o processamento Do limiter Certo? Aqui ó A gente tem basicamente Duas seções aqui Vamos dizer Que é esse Dynamics Que funciona como Um compressor mesmo, tá? Pra controlar a dinâmica, né? Do áudio Que a gente vai trabalhar E aqui tem A saturação Que é pra adicionar A saturação mesmo E tem um limiter aqui também Mas eu não vou utilizar Tá? Porque eu já tenho Outro plugin de limiter Que funciona muito bem Então não preciso utilizar O limiter aqui Aqui a gente pode ligar Ou desligar o plugin Nessa chavinha de De on e bypass, né? E agora eu vou mostrar aqui Pra vocês na prática Como que funciona, tá? Eu vou Ó Dar um play na música E vou aumentar Esse Dynamics Aqui ó Pra ele começar A comprimir E aí eu vou ficar de olho Aqui nesse medidor ali Pra gente ver O Gain Reduction Que é o quanto Ele tá comprimindo Tá? Ó Tá mais ou menos Uns 3 dB ali Que tá legal Tá? Aqui nesse Recovery A gente pode Selecionar Quanto tempo Ele vai demorar Pra aplicar Essa compressão Se vai ser uma compressão Mais rápida Que no caso aqui É o Fast Ou Slow Que é mais lento Fica mais tempo Comprimindo, né? Geralmente o Fast Aqui funciona mais Tá? E tanto que ele já vem De fábrica ali E funciona muito bem Então vou deixar assim Certo? Mas se você precisar alterar É interessante você saber O que esse controle faz Por isso que eu tô explicando Aqui Aqui tem uma opção Pra gente trabalhar Com Com Sidechain E controlar melhor A compressão Mas aí é assunto Pra outro vídeo também Que é algo um pouco Mais aprofundado Tá? E agora eu vou adicionar A saturação aqui Olha só Ó No máximo Ele fica meio Apertado Agressivo, né? Mas no meio do caminho Aí fica legal Tá? Dá uma esquentada No som E olha só Sem o plugin Vou até Usar a chavinha Do próprio plugin aqui Colocar ele em Bypass Então ele tá desligado Olha só Repara como que tá a música Agora compra o plugin Olha como ele dá Uma esquentada Muito legal no som Que a gente pode utilizar Tanto no canal master aqui Que é na música toda Como em instrumentos individuais Pra trazer Essa presença a mais E esquentar um pouco mais o som Então isso aqui é muito legal Em vozes Gravadas em home studio Que vem totalmente secas, né? Que geralmente são gravadas Com microfone Direto na interface de áudio Então tem o som Totalmente limpo E esse tipo de plugin aqui Que traz uma característica Mais analógica Com saturação e tudo mais Vai favorecer muito E enriquecer mais O timbre Dos instrumentos E vozes Que a gente gravar aí Principalmente Em home studio Beleza? Se você quer aprender Mais sobre produção musical Tem meu curso aí na descrição E é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!